E hoje eu vim aqui para as ruas para falar sobre um assunto um pouco complicado para muita gente e que mexe com as nossas emoções. Será que o pessoal tem medo de se envolver emocionalmente? Sim, tenho medo sim de decepcionar a pessoa e ela ficar muito emocionada, decepcionada, essas coisas assim. Não. Você é bem tranquilo isso? Sim. Não. Para vocês então isso é bem tranquilo? Verdade. Para mim é tranquilo, não tenho problemas com isso. Frustrações amorosas, se sentir fragilizado. Tudo isso pode criar uma espécie de autodefesa em muita gente. E cada um lida de um jeito com a situação. O fato é que tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais introvertida. E as pessoas que são um pouco mais introvertidas, elas possuem um relacionamento muito rico consigo mesmas. Essa necessidade da reflexão sobre si mesma, o que está se passando consigo, o que está acontecendo no seu mundo interno. E automaticamente a demanda para se relacionar com outras pessoas se dê de uma maneira menos intensa. Muito diferente das pessoas que são extrovertidas, que normalmente querem muito se relacionar com outras pessoas, nem prestando muito pouca atenção no que está se passando internamente. Começar um relacionamento, conhecer novas pessoas. A Mayara diz se sentir tranquila em situações como essas. Eu acho que quando eu for me envolver com uma pessoa, vai ser tipo com a pessoa certa. Vai ter uma certa certeza ali já. Vou tipo conhecer a pessoa antes de me envolver com ela de verdade. Essa psicóloga explica que o não se relacionar com outra pessoa necessariamente não é medo. Mas para quem sente medo, uma forma de lidar com isso é o diálogo interior. Tentar entender o que esse medo pode estar dizendo. Muito mais importante que saber a causa, não é que isso não seja importante, mas muito mais importante que saber a causa é entender o pra quê desse medo. Qual o chamado que está por trás desse medo. E essa técnica, como cria essa ponte, esse diálogo interno, nos ajuda na compreensão do que pode estar se passando com uma pessoa que tem o medo de se envolver.